Olá pessoal, sou o professor Guilherme Cloude, vamos falar sobre o cyberbullying nas redes sociais. O cyberbullying é a prática da intimidação, humilhação, exposição vexatória, perseguição, calúnia e difamação por meio de ambientes virtuais como redes sociais, e-mails e aplicativos de mensagens. A incidência maior de casos de cyberbullying ocorre entre os adolescentes, porém, há um número considerável de jovens adultos que utilizam esta prática criminosa. A palavra cyberbullying consiste na junção de duas palavras de língua inglesa, bullying e cyber. Cyber é uma contração da palavra cybernetics que se refere, na teoria da comunicação, àquilo cibernético que está ligado à rede de informação e comunicação, mais precisamente, ao âmbito da internet. Já a palavra bullying é formada a partir da palavra inglesa bully, que significa valentão, acrescida do sufixo a indi, que indica continuidade da ação exposta em um verbo. O bullying é uma forma de agressão física, verbal e psicológica que se mostra sistemática e contínua, fazendo com que um indivíduo ou um grupo ataque sistematicamente uma vítima com base em sua aparência ou no seu comportamento, que, em geral, não está enquadrado no padrão de normalidade estabelecida pelo grupo social. O cyberbullying, por sua vez, é a extensão da prática do bullying do ambiente físico para o plano virtual. Enquanto o bullying entre adolescentes é largamente praticado no ambiente escolar, o cyberbullying ultrapassa qualquer fronteira física, tirando da vítima qualquer possibilidade de escapar dos ataques, que acontece o tempo todo por meio, principalmente, das redes sociais e dos aplicativos de mensagens. Podem ser considerados cyberbullying ações como Exposição de fotografias ou montagens constrangedoras, divulgação de fotografias íntimas, críticas à aparência física, à opinião e ao comportamento social de indivíduos repetitivamente. Os agressores geralmente usam perfis falsos ou fakes, acreditando estarem totalmente protegidos quanto à sua identidade real ou simplesmente se manifestam pelo meio virtual por não ter que encarar sua vítima pessoalmente. Consequências do cyberbullying, isolamento, tristeza, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, baixo desempenho escolar, baixo autoestima, dificuldade em se relacionar com os outros e se colocar no mercado de trabalho quanto na vida adulta, além de problemas da busca de alívio, dos problemas nas drogas e no álcool. Nos casos mais extremos, a vítima de cyberbullying pode cometer suicídio. Quais atividades você deve ter para evitar que seja vítima do cyberbullying? Não expor muito a sua vida nas redes sociais. Evitar a exposição de intimidades na internet. Quando for atacado por alguém, bloquear esta pessoa. Não enviar fotos íntimas contendo nude espacial ou total para outras pessoas, mesmo que seja seu ou sua parceira, parceiro e que confie nesta pessoa. Em caso de exposição de fotos íntimas na rede, procurar uma delegacia de polícia para registrar imediatamente um boletim de ocorrência. Se for vitimado por alguma agressão, antes de tomar qualquer atitude, converse com seus responsáveis ou algum adulto de sua confiança que possa te apoiar. Pais, mães e responsáveis devem sempre monitorar o que os menores fazem na internet, a fim de auxiliá-los quando sofrem agressões ou coibirem possíveis atos agressivos praticados por eles. Ok pessoal, ficamos por aqui. Até mais!